Maria da Graça Ferrão, O Vento Só vais ver o meu pensamento E a loucura te ver a toda hora no ento E a loucura te ver a toda hora no ento Dizerte aquilo que sinto Não sei sorpresar Dizerte aquilo que sinto Não sei se parece mal Diz que se não te desminto O que sou eu afinal Diz que se não te desminto O que sou eu afinal E o vento quando a passar Murmura entre o filhagem O vento colando ao passar Murmura entre o filhagem Palavras para te adorar Carinhos à tua imagem Ouveste a frase sentida Sem amor não há viver Sem amor não há viver Amar é próprio da vida Se o vento soubesse ler Amar é próprio da vida E se o vento soubesse ler Muito obrigada Obrigada Aplausos Aplausos Aplausos